Aí, é o baile dos vigaristas Ele falar que eu mudei quadrilha Com a quadrilha da rachadinha dele Que ele decretou sigilo de 100 anos Mentiroso Ele fará de quadrilha comigo? Rachadinha teus filhos Roubando, roubando Sabas de olhar no espelho Roubando, roubando Rachadinha teus filhos Roubando, roubando E tu não foi eu que disse não, isso é a CPI que tá dizendo Ele falar que eu montei quadrilha com a quadrilha da rachadinha dele Que ele decretou o sigilo do serrano DJ WF É pré-pré-pré-pré-pré-pail dangerous É brasileiro É pré-pré-pré-pré-pail passinho Praidor da palha Ele fará de quadrilha comigo? Achadinha teus filhos roubando, roubando roubando Vá se olhar no espelho Roubando, roubando 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 Bré pré pré prém pro cílio bré prém 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 pro cílio Isso não fui eu que disse não, isso é CPI que tá dizendo ROUBANDO, 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 R